Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e eu acho que chegou o momento aí da gente tomar cuidado com a parte da geração de combustível menos por enquanto eu ainda tenho aqui bastante combustível armazenado mas como eu tô aumentando muito a minha frota agora ela pode chegar a 130 e eu tô trocando os veículos então o meu consumo de combustível tá começando a subir né então tem que tomar cuidado com isso eu acho que o ideal mesmo seria talvez eu dar um upgrade na plataforma de petróleo lá ela já está atualmente trabalhando com 72 pessoas aprimorar ela para o nível 6 né deixa entregar ali as coisas ali certo eu vou abastecer aqui depois que eles entregarem aqui o meu navio já tá agora né ocupando 60 tripulantes que que isso quer dizer quer dizer que eu já melhorei já né a cabine de comando dele agora é a cabine de comando 2 né já tô com o motor de navio melhorado também e tô fazendo as pesquisas para armas de navio 2 ó porque eu encontrei é nas expedições né do mapa eu encontrei a cabine em algum lugar foi aqui que eu encontrei a cabine aí aí liberando a cabine me liberou toda a extensão aqui das pesquisas o que é meio que obrigatório deve ser continuar aqui ó quando você libera aqui aí você já libera isso aqui para pesquisar libera isso aqui e aí depois a próxima cabine de comando eu preciso sistema de radar 2 então precisa encontrar isso aqui no mapa né mas é bom é só sair para procurar isso aqui quando tiver já com as armas de navio 2 instalada certo então vou fazer essa entrega lá eles devem estar trazendo material para cá já e eu vou ter que mudar isso aqui ó eu tô aqui ó com só duas dois módulos aqui eu acho que eu vou dar uma aprimorada nesses módulos né para caber mais mais e mais coisa nele ficarem mais rápidos esses módulos aqui como é que tá meu carvão e aqui tem bastante mas tá e aqui eu tô ainda extraindo carvão né então acho que eu vou desabilitar isso aqui um tempo eu dar uma pausa nesse aqui e até aqui certo e liberar aqui uma galera aqui dessa usina de carvão aqui vou dar uma pausa nela também para liberar 100 pessoas aí para trabalhar que eu preciso começar a tomar cuidado começar a mexer com a minha parte de manutenção ó e aí que que eu vou fazer aqui agora eu já posso dar upgrade nesses dutos aqui para adultos 3 e né para ter um hate melhor aí de transferência de petróleo bruto para cá para essa produção então eu já vou aprimorar já esses canos aqui também vou aprimorar isso aqui para adulto 3 e este outro aqui também cadê ele é esse aqui não é cadê esse aqui ó aprimorar ele também e ele vai vir até aqui como adulto 3 e quando chegar aqui né ele vai para o dividindo aqui aqui tudo bem aqui não tem problema que não precisa ser 3 não você que só para dar uma vazão melhor e aí eu quero tirar esse cara daqui ó porque ele tá atrapalhando eu dar isso fazer a expansão para ter mais módulos aqui ó de carga de líquido então já vou dar aquele delete aqui ó não importa tá vai tudo para o saco aqui pagar aqui para retirar eu vou ter que mudar de lugar já vou construir aqui os módulos um aqui e um aqui paga já para construir certo e já vou colocar o duto 3 aqui também vou colocar um para cada né um duto 3 daqui para cá e aí ele engata aqui ó dá para engatar aqui direto não tem que fazer a voltinha por baixo tem né tá bom bom e esse aqui duto 3 também já direto aqui em cima e já paga para construir os dois tem que dar esse upgrade aí na entrada de petróleo tá porque senão vai dar ruim e a minha frota aumentando muito rápido ela já tá indo buscar mais deixa eu ver aqui se meu navio aqui já tá pronto para começa a carregar o navio eu não cliquei para carregar tá bom tá carregando que mais que eu tenho que mexer aqui é o ideal mesmo era que eu já fosse já para próxima produção energética né para e botar esse negócio para funcionar mas só que eu tô a fazendo aqui a o aterramento aqui ó toda essa área que eu vou aterrar vai vai muito material aqui é inclusive já fica aí a dica não não fica se limitando não a não jogar algum recurso específico só terra né a terra eu aconselho dá uma separadinha que quando você precisar de terra para fazer alguma área de plantio aí você tem que nem aqui ó eu fiz aqui em cima aqui ó separei a terra aqui ó tá vendo um montinho só de terra estão despejando aqui inclusive já fica aí outra dica tá você não precisa chegar a construir a a torre de controle não para liberar uma área de só de despejo tá que nem por exemplo aqui eu nem construí a torre eu só fiz aqui ela e editei uma área para jogar só terra aqui dentro tá você não precisa nem chegar a construir ela então não não precisa nem gastar o material e aí o restante do material todo que eu tô escavando tá já tá já tá indo tudo aqui para o aterro não tô nem aí eu tô tô muito preocupado com essa parte aí não e deixa eu ver já tem 156 vamos dar uma acelerada aqui esperar carregar é certo na verdade não vamos lá deixa eu ver aqui ó é o ideal mesmo é que é o seguinte deixa eu ver para eu manter essa galera aqui com a saúde alta atualmente eu preciso manter um ritmo bom aqui de de entrega e recolhimento do da água do esgoto atualmente eles estão consumindo 105 de água por mês tá sendo consumido você não precisa ter duas estações igual eu coloquei aqui tá eu coloquei duas porque eu tô usando caminhões para levar e para trazer o esgoto mas eu acho que o certo mesmo era eu fazer uma instalação de esgoto aqui embaixo e puxar isso aqui automático tanto a entrada quanto a retirada só que eu acho que eu vou aterrar essa área aqui para começar a mexer com isto que a estação de tratamento de esgoto ela consegue eu tenho cloro tem areia e ela vai retornar água nesse processo né e mais ali o adubo adubo não como é que é o nome desse negócio lodo o lodo e ela processa 160 e atualmente tudo isso aqui de casa aqui tá produzindo 87 só então uma estação só já daria conta por um bom tempo para processar isso aqui ela ainda produziria muita água ainda para retornar para o sistema então acho que eu vou parar de jogar o aterro aqui ó nessa área vamos lá vamos refazer isso aqui deixa eu cancelar isso aqui depois eu vou aterrando isso aqui aos poucos né vamos cancelar esse aterro aqui ó certo vou cancelar toda essa área de aterro e vou aterrar aqui ó porque eu vou passar a trabalhar é com essa área aqui né e aqui eles vão aterrar rapidinho só tem que tomar cuidado aqui só com para não zoar aqui essa parte aqui do barco né se eu não jogar aterro aqui dá tudo certo então nós vamos aterrar aqui agora ó peraí deixa eu colocar aqui que é para planar nós vamos aterrar isso aqui até até aqui ó acho que até aqui ó aí aqui acho que tem espaço suficiente para trabalhar depois com a parte do esgoto porque aí eu consigo manter a saúde lá em cima ó vamos ver como é que tá aqui ó beleza talvez o navio já esteja carregado ok vamos lá vamos entregar porque eu não posso entregar não tem população né não tem tripulação agora tem vamos entregar e aí eu já aumento esse rate aqui de produção certo aí eu já fico mais tranquilão agora e aí eu também preciso tomar cuidado com as minhas peças de manutenção eu tava pensando em também desenvolver aqui é um layoutzinho de peças de manutenção já com saída de porque como eu vou começar a ter muita população eu já tava pensando em fazer isso com saída de sucata já para processar sucata que agora eu tenho população suficiente para isso tenho peças de construção 3 para trabalhar com isso que antes eu não tinha né porque libera muito cedo isso aqui ó isso aqui a central de triagem de resíduos acaba liberando sendo liberada muito cedo e aí acaba zoando todo esquema então trabalhar ela aqui ó vamos fazer alguma coisa aqui ó e ela tem vamos começar de trás para frente o final vai ser ela né deixa eu ver se eu consigo desenvolver alguma coisa aqui ó central de tratamento de resíduos certo e aí entra a sucata por aqui ok a sucata ela pode ser trazida por caminhões não tem problema porque não se produz tanta sucata assim que os caminhões ficam o tempo inteiro trafegando de um lado para o outro então acho que na verdade nem tem motivo para colocar isso aqui dentro do layout eu vou fazer separado isso aqui depois eu vou fazer só a parte da manutenção mesmo depois eu faço essa central o depósito de manutenção sim ó e aí eu tava pensando em trabalhar dessa forma com dois assim e dois assim espelhado aqui e aqui aí seriam quatro ó sucatas ficaram de frente para sucatas talvez se eu invertesse aqui seria melhor eu dar um x aqui inverter para cá inverter para cá oh peraí tem que dar a volta aqui acho que é assim né peraí fiz aqui eu fiz alguma coisa errada deixa eu ver que eu prontei e tá as duas sucatas uma de frente para outra acho que eu acabei fazendo a mesma coisa no final das contas é porque senão não consigo tirar a sucata daqui né se eu puxar um para cá e as duas sucatas saem pela lateral não melhor as duas sucatas aí pelo meio inverter para cá deixo um espacinho para sair sucata aí beleza acho que assim é melhor aí acho que é isso e aí a sucata da saída por aqui e eu põe o armazenamento em algum lugar certo porque eu posso dar entrada de material dos dois lados então para eu poder fazer pelo chão que a minha entrada aqui ó esteira plana eu posso colocar uma esteira plana que vai alimentar aqui é o F né F aqui e aqui ó certo é talvez assim não vai ficar legal e eu preciso da entrada aqui no meio eu preciso de peças de partes mecânicas e eletrônicos metade né ou seja são duas fábricas para produção de partes mecânica não duas fábricas para produção de eletrônico e quatro fábricas de partes mecânicas tá eu acho que eu posso fazer assim mesmo então vou tirar aqui deixa eu ver se já deu o upgrade lá já deu já completa não se eu completar a carga ele vai voltar cheio de tranqueira vamos botar ele para ir pirulitar pelo pelo mar vai lá vai explorar lá tá vamos continuar isso aqui que eu preciso de manutenção e eu preciso de mais combustível combustível já meio que resolvi né tem que dar só a subidinha aqui na barra né que agora é seis vezes ó aí 51 trabalhadores falar minha saúde baixando e chove aqui como é que ficou o aterro se eles já estão aterrando aqui já estão aterrando beleza é então se eu tô pensando em trazer a sucata para ficar disponível acho que é melhor eu começar por ela né a esteirinha plana de sucata daqui para cá e daqui para cá e sem pesquisa disponível a pesquisou armas de navio acho que até aqui ó e daqui sucata para cá e a sucata ficaria disponível para ser removida e eu acho que a sucata é armazenamento a granel né é pode ser esse aqui ó tanto faz o lado que eu fiz esteira plana parabéns daqui para cá e daqui para cá perfeito pronto ok temos o início né já tem uma saída de uma saída de sucata aqui então aqui vai ser recicláveis mantenha vazio e a coisa eu mudo isso aqui depois e aí eu preciso de duas fábricas para produção de partes mecânicas e duas e quatro fábricas quatro fábricas de produção de partes mecânicas então vai muito ferro se eu for usar um armazenamento só vai ter que ser com esteira dois e eu só conferir aqui para fazer é isso mesmo são 30 ferros para fazer 24 partes mecânicas então uma esteira normal ela só consegue suprir a demanda de duas então eu precisaria de uma esteira dois para fazer isso acho que eu posso fazer seria uma para cada aqui sem buffer sem buffer putz não sei se eu vou fazer sem buffer aqui certo e ela vai produzir partes mecânicas ela vai produzir 24 não aqui é eletrônico né é 12 em cada não desculpa aqui é eletrônico aqui ó 24 ele produz então sai esse aqui e aí eu copia esse aqui daqui para cá certo e aqui ele vem daqui e entrega para os dois lados e aqui também vem daqui entrega para os dois lados certo aqui vai ficar marcado assim porque tá dizendo que as duas saídas não se encontram tá e aqui eu posso fazer seria aqui é uma montadora para cada né se são 24 é uma montadora para cada eu só preciso entregar o material seriam quatro né então seria seria assim ó uma duas três e quatro é certo essas daqui de trás só vai passar ferro e essa daqui eletrônico né vai borracha e e cobre tecnicamente então dá para fazer assim ó daqui para cá sério aí se eu tirar isso aqui e puxar direto daqui para cá e não vai deixar acho que eu marquei ali o o engate automático vamos puxar aqui ó deixa eu ver filha da mãe não tá deixando o lugar direto porque será eu tirar isso aqui daqui vamos ver se ele deixa eu colocar uma se eu tirar isso aqui daqui agora aí tá de sacanagem né e aqui eu faço a mesma coisa puxa aqui um para trás e logo daqui para cá opa não encaixou aí e aí agora encaixou logo daqui para cá removo esse aqui ó e põe aqui e põe aqui sou malandro rapaz tá pensando aqui então esses daqui vão produzir é que levar lá para o outro lado né Marcelo você é cabeçudo mesmo hein e esses dois tão certo mas só que esses dois é um para cada pô tô viajando aqui não tem nada a ver o que eu tô fazendo tira aqui dá para ser encostado até esse aqui encosta aqui esse aqui encosta aqui é vou ter que mudar essa a saída da tirar aqui por enquanto certo é para manter o mesmo esquema um aqui e o outro aqui tudo isso vai fabricar agora sim né um para cada partes mecânicas copia e cola beleza nenhum só vai entrar ferro e no outro borracha e cobre bom o ideal disso aqui é que tenha realmente uma produção boa né que nunca pare então é bom deixar esses buffers de produção vamos lá vamos colocar aqui unidade de armazenamento armazenamento vou colocar unidade 2 de armazenamento vou colocar assim ó vou arriscar não tá uma aqui um aqui certo daqui para cá e daqui para cá essa aqui borracha cobre pode ser né cobre mantenha cheio exportação desligado copia e cola e essa aqui borracha mantenha cheio copia isso aqui e cola aqui melhor né né mas garantido e aqui bastante ferro também armazenado um que vai gastar bastante e três quatro bom aqui se você não quiser tirar sucata né é só não produzir com sucata é né só remover aqui ó bom então por enquanto não vai produzir sucata então vai ficar assim ó certo mas depois se quiser produzir sucata a saída da sucata é nesse meio aqui aí por enquanto não tem problema então se eu só mudar essa configuração aqui ó daqui para cá e daqui para cá aqui é ferro mantenha cheio copia e cola é isso né isso mesmo copia para esses dois certo os buffers cheios né de material cada um com o seu aqui ó borracha não precisa de tanto mas ok certo mas o rei de produção aqui vai estar sempre ok daqui para cá e daqui para cá aí depois se quiser produzir sucata né recicláveis no caso tô falando sucata tempo inteiro mas são recicláveis aí é só habilitar essa produção aqui porque é o mesmo tá é o mesmo a mesma quantidade de produto é que você só escolhe se você vai produzir recicláveis ou não no caso por enquanto vai ficar desabilitado acho que é isso né e aqui eletrônicos e eletrônicos com o rei de perfeito e aqui partes mecânicas um para cada que é o que precisa 24 cada um com seu cada um produzindo por mês certinho sem travar nunca desde que os buffers estejam cheios e eu acho que é isso acho que é isso quatro de manutenção vai dar bastante coisa ali vamos salvar isso aqui aqui dentro e aí depois eu faço só de recicláveis por enquanto eu só quero manter minha aqui é manutenção manutenção vezes quatro copiar isso aqui e aí se quiser tirar o material já tem essa idinha ali no esquema onde eu ponho isso aqui aí eu queria trazer para cá mas será que dá para pôr aqui não aqui os caminhões não vai dar ruim aqui aqui e aqui também não também não acho que eu vou fazer aqui ó fazer aqui e paga e aí eu tiro aquela parte de produção de manutenção lá de baixo acelerar agora beleza fazenda não pode tocar batata eu vou mudar isso aqui tá acho que eu vou mudar isso aqui para produção de milho também porque se parar para pensar ó a produção média de milho aqui é de 13,8 aqui é 13,8 também essa daqui esse cara aqui ele consome 24 por mês então vai sobrar um pouquinho de milho ainda produzindo duas de milho e eu produzo 48 lanches acho que eu só vou mudar esse esquema de saída aqui ó deixa ele consumir essa batata inteira que depois eu venho aqui mudo e chama manutenção insuficiente ó rapaz por menos 82 trabalhador que aconteceu e esquecer o caminho da fábrica que eu vou mudar né parte aqui da pesquisa vou mudar a sair recicláveis da pesquisa aqui ó as saídas aqui também tem recicláveis ó do da pesquisa então dá para trabalhadores insuficientes deixa eu dar umas pausas aqui ó deixa eu pausar isso aqui 49 deixa eu tirar a galera aqui da da embarcação e trazer gente contratando aqui ó comprar aqui uns habitantes e aqui também aí 42 como é que tá as produções aqui já tá rolando tá rolando hein coisa linda ó aqui tá dando quase um K nessa brincadeira aqui e é pouco né porque se eu tô utilizando 1180 é pouco pô por mês eu teria que dar um impulso aqui ou fazer mais uma dessa aí coloquei aqui para permitir não não coloquei não tá tudo alto exportação desligado e é então a minha manutenção atualmente tá chegando no máximo a 1180 que já passa de quatro fábricas e deu zica lá no meu não coloquei de volta aqui ó eita peraí deixa eu providenciar aqui pode ser aqui pode água salgada aqui não onde que é água salgada aqui ó a água salgada daqui para cá e aí eu vou colocar aqui chaminé saída de salmoura e aqui eu acho que é aqui mesmo é aqui saída de salmoura saída de água tem que entrar em algum lugar por aqui ó não encaixa aqui aqui não aqui boa e tem que entrar um carvãozinho aqui dá para colocar com três de altura aqui encaixar aqui dá pronto rapidinho a gente providencia paga e aí eu vou fazer essa fazenda de frango aqui vou fazer o seguinte às vezes tá sobrando muita batata bom então e eu acho que eu vou fazer o seguinte aqui ó vamos tirar essa área aqui e tirar essa área aqui ó completa desconstrução e que eu vou aprontar aqui deixa eu tirar essa água daqui também e aí depois eu faço de volta eu quero fazer o seguinte aqui eu vou usar um um distribuidor a granel aqui pode ficar aqui pode distribuidor a granel aí ele vai encaixar daqui para cá este outro cadê aqui ó vai encaixar daqui e para cá os caminhões não passam aqui né nessa área então beleza e aí depois a saída vem para cá dessa forma aqui perfeito só apagar boa por que que eu tô fazendo isso porque agora eu vou colocar aqui esse cara o misturador industrial pode ser encostadinho aqui não tem problema não e eu vou fazer uma pedida para ele de vou colocar armazenamento a granel 3 nossa cabe certinho aqui coisa linda e aí vai encaixar daqui para cá certo o que que eu vou fazer pedido aqui deixa eu pagar peraí que faltou a esteira aqui esteirinha aqui entrega desliga aqui importação exportação a receita que eu vou fazer essa aqui ó de batata né do excedente de batata para alimentação animal e aí aqui eu vou configurar da seguinte forma desliga exportação vou pedir batata aqui manter cheio só que a prioridade aqui 10 né uma acima das demais então se sobrar batata ele vai trazer para cá para esse misturador certo e essa batata vai aí tá trazendo já tem batata sobrando certo e esse misturador aqui ele vai produzir 48 de alimentação animal por mês tá e a fazenda de animal aqui ela tá precisando de 12 atualmente então às vezes tá morrendo frango porque não tem alimentação animal então agora vai ter tá dando umas piscadas na minha energia aí pronto agora não falta mais alimentação animal a batata tá chegando aqui com tudo hein deixa eu ver se limpou aqui essa batata aqui limpou vamos fazer o seguinte aqui agora deixa eu livrar essa área aqui dessa forma ok beleza agora aqui é só trigo né vamos colocar aqui um armazenador a granel 3 cabe aqui putz até cabe mas eu não consigo passar a esteira para lá tem que ser aqui então ó dessa forma com a saída para cá e paga aí melhorou né e a fazenda tá sem água esqueci de pôr água aqui de volta pera aí pô copiar isso aqui daqui para cá certo e vamos dar um upgrade nessa fazenda aqui também mudar para estufa aqui e aqui ó essas duas mas aqui é trigo tá sobrando farinha né ou não eu puxei um estoque de farinha para cá para produzir deixa eu pausar esse cara aqui porque agora vai começar a produzir bastante sobras de carne aí beleza 44 trabalhadores beleza é minha manutenção tá ficando cara agora hein será que eu faço mais uma dessa aqui já para ficar garantido acho que eu vou fazer mais uma dessa e aí eu tiro aquela lá de baixo fazer mais uma aqui ó vou pagar tô de brincadeira não hoje eu cheguei para para garantir o futuro trabalhadores insuficientes caramba 20 trabalhadores em cada bagulho de manutenção por isso que arregaçou aquela hora eu tô perdendo trabalhador eu preciso resolver esse problema da água quanto antes então eles precisam realmente acelerar esse processo aqui ó será que já cabe aqui uma estação de tratamento ela já cabe já eu preciso começar a acelerar isso eu vou botar aqui depois eu troco não tem ninguém na embarcação petróleo tá ok saída do petróleo aqui tá ok combustível tá ok tá pausado aqui ó produção de vidro a manutenção suficiente é sacanagem né mas tá faltando ferro hein bom tá faltando porque realmente a minha produção tá baixa porque tá cheio aqui os buffers de ferro e a galera tá morrendo por causa de saúde como é que tá aqui os meus buffers de saúde aqui muita comida vou dar um boost mais de um aqui ó de saúde pra galera parar de morrer vamos fazer aqui a parte do tratamento de água logo então uma estação de água aqui e aí com buffer putz o ideal é ter o buffer né dos dois lados mas aí vai travar a galera aqui peraí deixa eu tirar isso aqui daqui por enquanto porque eu preciso garantir essa saúde da água entrada de água e saída de resíduos certo beleza minha manutenção abrindo o bico é eu acho que eu expandi muito rápido aqui viu na questão da manutenção aqui eu acho que eu expandi muito rápido vamos ver vou deixar um tempinho assim só pra ver deixa eu continuar aqui com o tratamento de água vamos ver se a gente finaliza isso aqui nesse episódio ainda tratamento de esgoto uma só tá dando conta eu podia pôr aqui por enquanto né aqui ó depois eu tiro daqui quando tiver pronta essa área aqui só pra eu poder trabalhar aqui ó acho que eu vou fazer isso vou pôr aqui por enquanto dessa forma e aí aqui vai sair um duto 2 que é o suficiente pra carregar 200 esse duto vai vir por aqui pelo cantinho pra não atrapalhar daqui ele vem pra cá e daqui ele vem pra cá e engata aqui constrói isso aqui entrega rápida entrega rápida e aí tem que entrar areia aqui e cloro né então armazenamento a granel aqui de areia quanto de areia consome? 8? tá bom 8 dá pra ser coladinho aqui aqui vai areia prioridade alta exportação desligado constrói e um de cloro aqui armazenamento de fluido cloro eu tenho também pé de cloro muito alto desliga minha manutenção tá travada né ela tipo tá ali e não tá né e paga isso aqui também certo? e aqui nós vamos trabalhar com isso aqui ó e aí eu vou voltar um cano aqui pelo menos por enquanto depois quando eu tiver mais condições não encosta aqui vem por aqui e finaliza aqui certo? paga tá não tem trabalhadores o que eu poderia fazer nesse momento aqui só pra acelerar o processo eu vou dar uma pausa aqui ó nas peças de construção porque eu tenho bastante só o tempinho só só aqui ó só nas fábricas aqui esse aqui não pô os caminhões não só pra liberar trabalhadores que eu vou fazer mais casas né então tá tranquilo eu vou dar upgrade nas casas e aí faltou só a retirada do lodo o lodo vai direto pra não né o que eu faço com o lodo depois que eu não sei lodo posso queimar posso queimar eu também posso usar o digestor mas produz tão pouco mano que é melhor queimar botar um queimador de sólido aqui e GG encaixa aqui putz ah é aqui ó tô encaixando no lugar errado só faltou ou eu ligar a saída aqui né peraí deixa eu só tirar isso aqui do caminho pra eu botar o o queimador no lugar certinho aí ó perfeito encaixa bonito aqui ó entrega rápida e aí esse cara aqui vem daqui pra cá certo e aí eu posso colocar aqui pra queimar lodo show coisa linda lodo sendo queimado quanto ele queima por mês? hum queima 18 e ele tá produzindo 24 caramba que saco hein tem que botar dois queimador tem que tirar esse daqui não vou pagar né pra colocar aqui assim ó um dois daqui pra cá e daqui pra cá ué não conectou? ah você tá de sacanagem vai me obrigar a fazer de novo? ah tá tá na entrada errada daqui pra cá e daqui pra cá aí aí agora sim e paga que tá travada aqui e vai queimar lodo pronto beleza com o retorno que eu vou ter de saúde por causa da água né vai essa essa poluição que vai gerar aqui dos dois queimador aqui né praticamente nada e aí eu vou desligar a exportação aqui dessa água poluída agora porque ele consegue processar toda a água poluída 160 ele processa por mês e atualmente estou produzindo 89 isso quer dizer o que agora? que eu posso remover esses caras aqui agora posso remover tudo isso aqui agora porque agora eu centralizei a minha produção só que tem um detalhe eu acho que eu vou ter deixa eu pensar aqui porque ainda está faltando um pouco de água né ó o consumo do assentamento é de 106 e a produção é de 89 bom, acho que por enquanto tá bom né em termos de produção aqui tá bom a manutenção voltou a subir porque eu estou produzindo agora todas as peças que eu preciso né tá começando a entregar ali o material ó certo trabalhadores 110 disponíveis e aí agora eu posso voltar aqui a da upgrade nas minhas habitações talvez vai faltar vidro né que a minha produção de vidro tá parada então vamos liberar a produção de vidro de novo aí certo agora minha população tá saudável ó o que eu trouxe lá de fora eu trouxe eletrônicos e trouxe eletrônicos 2 e eletrônicos 3 ó da minha visita lá lá de fora lá e tá acabando o meu boa bicho que vacilo ó não tava mais pegando o mardito do como é que é o nome não não você tá maluco pô não vai fazer buraco aí não já tá na altura máxima aqui é carvão aqui ó ainda tem bastante carvão aqui nessa área pra pegar pode escavar aqui ó aí escava até aqui por enquanto que já já me ajuda já daqui pra cá e daqui até aqui ó certo buracão o negócio é fazer buraco ó carvão só tem isso aqui ó porque eu pausei esse cara né voltar a trazer carvão pra cá também vou despausar precisa de mais população tem que deixar a população subir agora deixa eu ver se dá pra trazer mais gente dá pra trazer mais 18 daqui e aqui dá pra trazer mais 10 certo encheu o que que vai acontecer aqui vai chegar um momento que eu vou tá produzindo mais do que eu tô usando acho que é porque tá liberado a entrada aqui né a importação tá liberada aqui ó e aí eu tô com muita água aqui só que eu não consigo dar vazão pra isso mesmo que eu coloque aqui um buffer gigante aqui de água nunca vai dar certo né porque ele sempre vai tá consumindo 160 e gerando 80 de água a impressão que não tá entrando ó o que que não tá chegando aqui tem cloro tem areia tem água poluída deveria ter pelo não tem não Marcelo que você não conectou o cano da água poluída seu Zé Ruela agora tem aí e eles tão trazendo pra cá ó eu vou desligar essa importação porque sempre eu vou ter mais água poluída do que água potável só que sempre vai tá faltando água potável aqui também ó agora sim ó agora ajustou aqui tinha esquecido de ligar a saída do esgoto agora a galera vai ficar saudável isso que é importante eu acho que eu vou manter aqui ligado a importação tá e a exportação desligada e deixa eles carregar aqui pra depois utilizar essa área aqui pra tratamento de esgoto e o excedente né depois eu jogo no mar dessa água residual aqui depois a gente vê o mais importante foi que a manutenção restaurou de novo né tão entregando aqui ó tem que deixar encher esses buffers tudo depois que esses buffers tiverem tudo cheio aí eu volto a produzir as peças de construção vamos ver como é que ficou lá minha fábrica de salgadinho agora ela não para ó agora é só com milho certo o que eu já poderia dar um adianto aqui também pra melhorar a saúde do assentamento talvez a parte da clínica médica mas aí eu já tenho plástico já tenho aço é o que eu preciso pra fazer a parte vamos ver o que eu consigo aprontar lá peraí tem plástico cadê tem plástico aqui e aí eu posso fazer na usina química não é na usina química eu faço desinfetante com plástico e etanol certo usina química então aqui é plástico e etanol tá na mão deixa eu virar esse cara pra cá o etanol entra por onde entra aqui atrás ó então eu consigo colocar ele já o plástico encostado aqui dessa forma e o etanol entra ali ai não tem etanol sobrando não tem saída eu colei aqui ah mas eu posso puxar daqui direto etanol daqui pra cá entrega rápida entrega rápida certo e aqui eu já tenho desinfetante vou fazer um armazenamento grande é muita coisa armazenamento grande pra desinfetante mas ok vou fazer tá e aí pra fazer o outro material acho que é aço e plástico pra fazer deixa eu ver acho que é o bisturi né mas aí é na fábrica agora deixa eu ver aqui é na fábrica é isso mesmo aço e plástico então eu teria que ter uma montadora elétrica peraí deixa eu só tirar aqui que é a desinfetante que vai entrar aqui eu teria que ter um armazenamento de aço aqui aqui pode ser um pequeno dessa forma paga aqui é aço mantém cheio exportação desligada eles precisam entrar aqui pra pegar alguma coisa não o plástico eles conseguem pegar pela lateral beleza uma montadora elétrica aqui e ela produziria equipamento médico pluga daqui pra cá e daqui pra cá paga sem buffer né já tá tudo bufferizado já aqui e aqui eu começo a produzir isso aqui e aí com o o desinfetante e os equipamentos eu consigo produzir numa outra fábrica que seria esta daqui eu tinha que colocar aqui assim posso colocar aqui assim daqui pra cá e daqui pra cá paga com esses dois eu posso produzir isso aqui ó desinfetante suprimentos médicos 24 por mês e aí vamos disponibilizar aqui um armazenamento pra ele entrega rápida mantenha vazio aqui né aqui é mantenha vazio importação desligada faltou energia de novo o próximo episódio é o episódio de mexer com a energia agora que eu já resolvi o problema da manutenção resolvi o problema da saúde da população já foi pra 41 eu só preciso fazer uma entrega numa clínica médica aqui ó clínica aqui suprimentos médicos pronto gasta pouco tá atualmente no meu assentamento eu gastaria 9,3 por mês lá em cima lá eu tô produzindo 24 então tá tranquilão tá tranquilão e aí eu vou dar um boost agora na saúde e aí eu posso aumentar essa população aqui vertinosamente agora bom galera é isso finalizar por aqui senão o episódio fica grande demais deu pra dar um acelero aí né minha população chega a 1860 agora né eu tenho ainda áreas aqui disponíveis pra fazer mais plantações deixa eu aumentar aqui aprimorar isso aqui pra estufa também e essa aqui também essa daqui é a do pãozinho essa não precisa por enquanto ela tá dando conta ó agora tá saindo frango o tempo inteiro e aí tá saindo salsicha aqui né ó lá ó salsicha ficando disponível beleza tá bom por enquanto tá tranquilo é o que eu preciso bom deu pra fazer bastante coisa nesse episódio né bastante ponta solta aí depois eu vou mudar né a estação de tratamento de água aqui de lugar vai ter uma sobra de de água aqui né bom não sei se realmente vai ter mas por enquanto tá dando conta tranquila necessidade do assentamento 113 né e a saída 95 95 ele consegue processar ele processa até 160 então por enquanto tá de boa saúde tá de boa unit também entrando tranquilão beleza acho que é isso e aí assim que aumentar a população de volta eu libero aqui pra produzir de novo peças de construção e aí posso colocar de novo aqui a tripulação pra embarcar na verdade já posso embarcar até agora tem gente sobrando vamos embarcar aqui e mandar pra fazer mais exploração olha aí o tanto de coisa que achou em volta que é o tanto de pirata o que que é isso aqui é local com inimigo dois navios com inimigo 430 esse local tem poço de água subterrânea aí ó aqui mais uma plataforma de petróleo e todos tem dois inimigos não um inimigo dá pra melhorar o navio antes né aqui ó armas da frente ó continuar e armas traseira ainda não tenho mas aqui eu já posso fazer um upgrade mas não vou mandar agora não vou esperar melhorar a arma beleza galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau 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 tchau